Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila Dites, psicoterapeuta, terapeuta integrativa e eu tô aqui para falar um pouco sobre a teoria dos complexos, a teoria junguiana, que é essencial para a nossa compreensão da psique, compreensão dos nossos processos psíquicos, a gente mergulhar nos nossos complexos, é um convite que eu sempre faço para as pessoas que eu atendo na psicoterapia, em outras terapias, a gente buscar esse mergulho interior, a gente compreender, compreendendo os nossos complexos, a gente vai dar um passo muito mais além aí no nosso autoconhecimento, né? Porque assim, tudo que nos afeta tá ligado a um complexo, então se você tá numa situação e que de repente você muda o seu comportamento, tem um complexo por trás, é importante entender, né? Por que que aquilo me afetou? Nossa, por que que eu reagi daquela maneira que eu não, que eu não esperava? O que que aconteceu, né? Muitas vezes a gente age de uma maneira que a gente não quer e depois a gente fica refletindo, por que que eu falei aquilo, né? Por que que eu reagi, por que que eu perdi o controle naquela situação? Por que que me tirou do eixo, né? Então o Jung foi o, a teoria dos complexos é a base lá no começo do estudo do Jung, né? E ele começou através de um teste de associação de palavras mesmo, então ele ia falando uma palavra e o paciente ia respondendo imediatamente a primeira coisa que vinha na sua mente e aí ele foi percebendo que em algumas palavras acontecia uma pequena alteração, né? E aí ele foi mapeando, ele foi desenvolvendo teorias através dessa lista de mais de 400 palavras, né? Tinha substantivos, adjetivos, verbos, enfim, ele ia colocando, fazendo esses testes de associação, principalmente aplicado aos pacientes que ele atendia, né? Que não só, né? Pessoas com neuroses, psicóticos, esquizofrenos, mas também com pessoas saudáveis. Ele percebia que mesmo as pessoas, entre aspas, no estado psicologicamente saudável, percebia que tinha uma alteração em uma palavra que afetava ela. Então, por exemplo, a pessoa falou em divórcio. A pessoa demora um pouco mais para responder ou não vem a palavra. Então, nessa escuta muito sutil, né? Então, eu fui percebendo que o tempo de reação da pessoa, em algumas palavras, tinha um delay, né? Havia uma alteração, uma perturbação no curso da consciência. As palavras com maior tempo de reação estavam relacionadas entre si, né? Então, tinha correlações entre as palavras que trazia uma outra forma de interpretação. Enfim, uma série de estudos ele foi percebendo. Mas o mais importante, gente, é a gente entender, né? Que tipo de complexos a gente pode identificar, né? Tem até uma estrutura da psique, que é uma estrutura de... do modelo engano da psique, que a gente vai até vou... na edição vou tentar colocar aqui do lado, que é assim, a gente tem o self no centro dessa estrutura da psique. Até postei no meu Instagram um tempo atrás, mas eu vou colocar aqui de novo. Nós temos os arquétipos em volta desse self, ou seja, como eu falei num outro vídeo que eu fiz sobre arquétipo. Então, tem o self, tem os arquétipos, que a gente vai usando esses arquétipos pra ir, né? Agindo no mundo, digamos assim. A gente vai usando em alguns momentos algumas... as nossas personas, né? Os arquétipos, eles dão base pras nossos personagens, né? Aquelas máscaras que a gente vai usando em alguns momentos. E também em volta desse self, por fora vem os complexos, né? Então, a experiência arquetípica, que é do inconsciente coletivo, que a gente vai acessando, também vai sendo influenciada por esses complexos. Então, nós temos o quê? O complexo materno, o complexo de édipo, o complexo de electra, nós temos o complexo de inferioridade. Aí começou a surgir uma série de complexos. O complexo da insegurança, o complexo do herói, né? Aquela pessoa que tá sempre querendo salvar. Nós temos o complexo materno. Então, quando você tem uma questão com a mãe ou com a maternidade, o complexo paterno, né? Pode estar se manifestando ali. A pessoa que tem uma questão paterna mesmo pra trabalhar. E aí, um outro exemplo que você pode se sentir afetado por algum complexo que você ainda não entende, é quando você vê, por exemplo, você teve um... teve um trauma com barata na infância. E tudo que remete à barata, você fica, começa a sentir palpitação, uma pessoa no peito. Isso te afeta de alguma forma, é algo que tá ligado a um complexo, mas que você não identifica muito bem. Então, quando a gente fala de experiências significativas, nos referimos àquelas que possuem uma carga afetiva, indicando o que a experiência que se torna memória ou não, né? Uma experiência pode ser negativa, como esse exemplo da barata, marcada por afetos, sentimentos como rejeição, medo, abandono, insegurança ou positivas também, marcada por um acolhimento, de pertencimento, de proteção, de segurança. E isso, ao longo do tempo, vão servindo de referências pro nosso desenvolvimento, né? E o nosso padrão de respostas às situações. Então, essa é a base. Então, a gente precisa entender, pra entender, a gente precisa mergulhar no complexo, ter essa autoanálise, muito aprimorada, muito refinada, pra quando a gente sentir uma alteração de comportamento, a gente perceber quando a gente tá agindo no complexo. Porque pensando na estrutura da psique, se a gente tem o self, né? Que é o nosso si mesmo, a nossa essência real, e você acaba agindo no arquétipo, no complexo, você não tá agindo como você mesma. Você tá agindo como você mesmo, né? Você tá agindo como dentro de um complexo. É o complexo agindo, não é mais você. Por isso, daí vem um termo, né? Que vocês já devem ter visto, o termo de que a pessoa constela um complexo. Então, é quando a pessoa começa a reagir de uma forma alterada, a pessoa surta, né? Muitas vezes a gente vê essa palavra no senso como uma pessoa surtou, né? A pessoa foi possuída, né? Tem gente que acaba sendo possuída. Então, por exemplo, uma crise de ciúmes, né? Uma crise de raiva. E ali é uma constelação de complexos que foram acionados e a pessoa acaba tendo esse desequilíbrio, esse descontrole, né? Na sua estrutura psicológica, no seu comportamento, enfim. Então, gente, a teoria dos complexos é extremamente importante, extremamente complexa também, uma compreensão mais ampla, mais profunda do pensamento junguiano, dessa psicologia profunda. É muito estudo, tá sempre buscando, tá sempre fazendo algumas análises com você mesmo, né? Pra você entender quando tá agindo num complexo. E isso por isso que é muito importante ter uma ajuda de uma visão externa, uma visão profissional. Porque muitas vezes a gente tem um ponto cego com a gente, a gente não consegue enxergar. Então, é fundamental você tá fazendo uma análise, você tá num processo psicoterapêutico, que é o que eu sempre falo, né, gente? Eu trabalho com práticas integrativas, trabalho com a psicoterapia, mas cada coisa tem o seu lugar, né? Nada substitui, né? Nada é pra substituir uma outra prática, né? Cada coisa tem o seu lugar e aí você tem que buscar aquilo que faz sentido pra você naquele momento, né? Tudo tem o seu papel, né? Então, é importante estar buscando, né, ferramentas, encontrando entendimento pra gente entender melhor os nossos complexos e viver de uma maneira mais leve, mais equilibrada, mais harmônica, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!